Não tá, depois a gente conversa. Beijo, tchau. Bonito pra tua cara, né, Karim? Bonito pra minha cara? Bonito foi o que tu me fizesse passar hoje no shopping, né? O que aconteceu com meus cartões de crédito, David? Teus cartões são os meus cartões. Eu bloqueei tudo. Tu tens que entender, Karim, que tu é minha propriedade. E eu olhei no guarda-roupa, tu saísse com essa roupa assim? Tu acha que é roupa de mulher casada? Saí sozinha? Eu não vou nem discutir agora com ti, que eu não tô nem com cabeça. Discuti, Karim. Karim, eu não mandei tu sair. Eu tô falando contigo. Quando eu falo, tu espera e escuta o que eu tô te falando, tá? Outra coisa, tu tá pensando o quê? Te tirei da pobreza? Te dei uma vida de luxo pra tu fazer isso? Achar que tu agora é a rainha? Que tu podes fazer o que tu queres? Deus, Deus, me dê paciência. Me dê paciência. David, o que é isso? Tu tá achando o quê? Porque eu saí da pobreza, eu tenho que ficar ouvindo desaforo teu? Não, sério. Sério que tu pensa que tu manda em mim? David, olha pro teu tamanho e olha pro meu. Eu não sou criança, David. Cara, tu tens que entender que o dinheiro que tu usa, o carro que tu sai, essas roupas de luxo, carro de luxo, é tudo meu. É fruto do meu trabalho, é fruto das minhas empresas. É o dinheiro que eu junto, que eu trabalho tanto pra ter, pra poder ter uma vida boa. E tu acha que tu vai usar assim, sozinha, se aparecendo por aí, ainda vestido de um modo desse aqui pro monte de homem, daí em cima de ti? Eu não tô te entendendo. No início, era amor pra cá, amor pra lá. Eu falava pra ti, bota uma calça que tu botava, bota um chinelo que tu botava. Agora tu queres te mandar? Tu tá achando quem? Quem tu achas que tu és? Ô David, e assim ó, sabes por que antigamente eu aceitava tudo? Porque eu não enxergava o meu valor, tá? O valor? Tá ficando é besta. Assim ó, já vou te falar. Tu toma cuidado com o que tu estás fazendo. Porque pra mim te largar e tu botar pra miséria, da onde tu veio, é dois toques, tá? Botar pra miséria? David, tu lembra disso aqui que a gente botou no dedo? Pois é. Isso aqui representa que o que é teu é meu, tá? Tudo isso aqui é nosso, não é só teu, tá? Da onde é que tu tirasse isso? Lembra que a gente casou com o comunhão total de bens? Então assim ó, não começa a dar o teu espetir assim ó. Eu cansei de ficar ouvindo sempre a mesma coisa, sempre a mesma história. Sim, você me tirou da pobreza, você me trouxe pra cá. E o que que aconteceu? Eu era uma pessoa ingênua. Hoje eu consigo me impor, tá? Eu não vou ficar ouvindo desaforo de marmanjo que nem é meu pai. Bem que me falaram que era pra mim tomar cuidado, pegar uma pessoa do meu nível. Aí eu fui cair na tua lábia. E assim, cara, tu achas que o dinheiro que tu vai pegar da metade que eu tenho vai durar pra vida inteira? Eu, eu construo dinheiro todo dia. Tu, tu vai se acabar rapidinho. E outra coisa, se tu sair daqui, eu não te dou 24 horas pra tu estar de volta pedindo perdão de joelho. Então te comporta, olha bem o que tu vai fazer. Bonito, ele acha que eu tenho cara de criança. Mas ele não perde por esperar, tem uma surpresa pra ele. Gente, sinceramente, tá? Por mais que ele tenha me tirado da pobreza, vocês não acham que eu tenho direito a tudo? Que eu sou agora dona desse lugar? Essa forma é a forma certa de um homem tratar uma mulher, uma esposa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Tchau. Tchau.